Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma salada de batata americana. Então aqui eu tenho 1 kg de batata que eu já tirei a casca, 5 ovos. Aqui eu tenho 1 colher de salsão, 2 colheres de cebolinha, 1 colher de manteiga de leite sem sal, 2 colheres de água do picles do pepino, 3 colheres de picles de pepino picada, 2 colheres de leite, 2 colheres de creme de leite e sal e pimenta do reino. Vou colocar os ovos para cozinhar até a gema ficar bem dura, gente. Fiquei a batata toda quadradinha, agora eu vou colocar para cozinhar, porque a minha água já está fervendo e ela cozinha bem rapidinho, gente. A batata cozinhou e eu escorri, agora a gente vai separar metade da batata e reservar. Agora aqui eu tenho metade da batata, com o garfo eu vou amassar, amassar ela toda. Olha, já está bem amassadinha, agora aqui eu vou colocar o leite, o creme de leite e a manteiga. E vou amassar novamente. Gente, eu amassei bem de novo, agora eu vou colocar a pimenta do reino e sal. Já misturei, ó, misturei bem, está bem amassadinho, ó. Agora eu vou colocar o caldo do picles, o salsão, o picles e vou misturar novamente. Gente, agora eu vou colocar os ovos, vou misturar. Já misturei, agora eu vou colocar o restante da batata. Opa, gente, derrubei a cebolinha. Mais um pouquinho de pimenta do reino. E vou misturar. Sem amassar, viu, gente? Agora a gente só vai misturar. Fiz uma salada de batata americana. O modo de preparo vai estar no store do Instagram e no meu canal no YouTube. É só pesquisar. Delícias da Eleni, salada de batata americana. Gente, olha como é que ficou linda. E eu já experimentei. É maravilhosa, gente. Olha que delícia. Olha, bastante ovo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.